Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu cabelo está todo bagunçado, mais um vídeo de, sim mano, Stardew Valley, me pediram para voltar, apesar das visualizações não serem tão boas assim mano, mas a gente quer ver e é isso daí né mano, eu tenho que apenas obedecer o que vocês pedem, sacanagem, mas enfim né mano, mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de lembrar, de pedir para você o like logo aqui no início do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal, lembrando que eu faço lives aqui no YouTube, então ativa o sininho, da notificação, lembra de entrar no Discord também do canal, discord.gg barra bus light, o link vai estar na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos também, tá mano, obviamente eu gostaria de agradecer aos novos membros aqui do canal, que seria o Jureg Menes, Pedro Melancias, que deu upgrade mano, agora ele é um mestre de obras, muito obrigado Pedro Melancias, Monster Legend Clips e João Pedro Melo, valeu de coração pela força e pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal, se você quiser se tornar membro, só a partir de R$2,99, bem baratinho, você se torna membro e me ajuda pra caramba, ajuda na manutenção aqui do canal, tá, agora passando aqui para o, para o Stardew, mano, eu confesso pra vocês, que eu não lembro o que que eu tava fazendo, opa, tem tanto tempo que eu tava aqui que eu não lembro, é, então o que que eu fiz, eu vi o meu vídeo mano, mais ou menos aí o último vídeo que eu fiz e eu lembro que eu ia plantar, tá, vou vender os peixes aqui, porque eu já coloquei tudo que tinha aqui, eu vou colocar essa semente de primavera aqui, porque sim, a gente já tem uma semente, a gente ganhou isso daqui, por que que a gente não vai colocar, né mano, então a gente precisa só dar uma, ô caramba, dar uma cavada aqui e colocar essas 30 sementinhas, mano, beleza, plantei as 25 sementes de primavera, vai nascer algumas coisinhas ali, obviamente não vai me dar muita grana, né velho, mas é o que temos para hoje, vou aproveitar essa grana que eu peguei aqui, R$4.822,00, e vou diretão lá no, no mercadinho lá do, do maluco, eu esqueci o nome do maluco, tá velho, vou lá no mercadinho dele e comprar bastante xirívia, mano, porque a gente vai precisar de bastante xirívia pra poder fazer bastante grana, que é o que mais é dinheiro, né, pelo menos é o que me falaram que mais é dinheiro, é, em relação a isso daqui, mano, precisa de ajuda, vale a pena, velho, pegar esses bagulho aqui, mano, vale a pena pegar essas, ai mano, os malucos não gostam de trabalhar, né velho, vale a pena pegar essas missões aqui desse, desse painel de aviso, mano, me digam aí, por gentileza, sinceramente eu não costumo pegar, velho, então é isso, mano, deixa eu ver aqui como é que tá meu, mano, como é que é, ah tá, é aí, beleza, eu já peguei a segunda parte, falta essa daqui que eu acho que custa R$10.000,00, mano, então vai demorar um pouquinho, então vamos gastar nossa grana aqui toda com xirívia, velho, eu acho que vale a pena, tá ligado, demora quatro dias pra crescer, a gente ainda tá no oitavo dia, então vai demorar, então ainda vai, vai demorar bastante pro dia, pro mês, pra estação acabar, tá, mano, então vamos pegar bastante aqui, acho que eu vou pegar 100, mano, pô, eu acho que eu nem tenho espaço pra isso tudo, né, velho, essa aqui é a questão, vou pegar 120, mano, acho que eu nem tenho espaço pra isso tudo, eu peguei xirívia mesmo, né, xirívia, acho que eu nem tenho espaço pra isso tudo lá no meu negócio, né, velho, então vamos voltar lá, pra gente poder plantar isso daqui, porque acho que vai dar um trabalhinho, né, mano, pra gente plantar isso daqui, velho. Seguinte, mano, simplesmente, não, não quero comer, simplesmente acabou a minha energia, eu não conseguia fazer mais nada, ainda faltam 38 sementes, se não me engano, 38 sementes xirívia, mano, me digam aí nos comentários, eu fiz, eu fiz cagadinha, velho, de comprar tanta semente assim, ou eu fiz certo e devia ter comprado até mais, velho, não sei dizer. Eu vim aqui pescar pra gente pegar um pouquinho de energia e aproveitei aqui e peguei dois peixes aqui que servem aqui pro nosso centro comunitário, então eu já vou, como eu já tô aqui do lado, né, mano, já vou passar aqui e deixar esses peixes aqui, mano, qualquer, tem que achar aqui agora onde fica, né, mano. Tá, um é aqui, o outro é aqui, certinho, mano, ainda vai faltar o peixe gato, peixe gato, peixe gato e o esturjão. Peguei também um bagulhinho aqui de dois geodos, um geodo vermelho e um geodo normal, e a gente tem a estátua de galinha, e depois pra gente entregar, eu acho que isso aqui também dá energia, não dá, mano? Não, não dá, eu acho que isso dá zero de energia. Então a gente vai pegar aqui o... vai pegar essa estátua de galinha e entregar pro museu, pra gente poder ter mais algumas poesinhas lá, né, velho? Pra gente completar o museu aí o quanto antes. Agora eu tenho 38 aqui, eu sei que a forma que eu coloquei aqui, mano, vai dar ruim, tá ligado? Eu sei que vai dar ruim porque vai acabar... os cubos vão acabar comendo aqui, né, mano? Mas acontece, velho. Eu acho que minha perda aqui vai ser mínima. Eu não tô muito afim de fazer um... de fazer um espantalho, mano. Na verdade eu teria que fazer uns dois, três espantalhos, nossa, sei lá, mano, quantos que eu precisaria fazer. Eu não tô contando aqui, tô fazendo aísmo. Vamos... vamos terminar de plantar essas chivirias aqui, mano. Mano, chivirias plantadas, eu vou ter muita coisa aqui, mano. Se tudo der certo, eu vou ter dinheiro pra caramba daqui 4 dias. Minha energia já acabou, já tá... eu recuperei, né, um pouquinho por conta do... do bagulho aqui, por conta dos peixinhos que eu comi. Os peixes deliciosos, diga de passagem. Vou colocar isso aqui, que é o... pra eu doar pro museu, então eu deixo guardado aqui separadinho, tá? Deixar isso daqui também. Essa semente de arroz eu não sei exatamente como funciona. Fala que... tá falando aqui que... que funciona melhor se plantar do lado da água, mano. O que que eu vou fazer então? Eu nunca plantei esse arroz não, velho. Então vamos... eu tenho duas só. Provavelmente perto da água é aqui, né, mano? É, é ali. Fica até meio aguado ali o bagulho. É isso, agora vamos dormir aqui. O que que eu preciso fazer, mano? Ixi, eu coloquei pra dormir. Tá de boa, coloquei uma pesca ali. 451 de dinheiro, tá ótimo. Preciso juntar dinheiro porque eu quero comprar o galinheiro o quanto antes, mano. O que que eu preciso fazer aqui? Vamos ver no diário o que que a gente tem que fazer, mano. A gente tem forja antecipada, que é construir uma fornalha, beleza. Enquanto você ganha experiência, descobrirá nossas receitas de manufatura para aumentar seus looks e facilitar a sua vida. Um espantalho, por exemplo, evitará um... evitará, por exemplo, que seus corvos ataquem suas preciosas plantações. Lobem a mercenário local, vive ao norte da cidade, em troca de madeira bruta e dinheiro, ela construirá novas... Beleza, tem que construir um galinheiro. Ó, ganhei dinheirinho aqui, mano. Então tem que conhecer 28 pessoas, construir um galinheiro, alcançar o nível 1 de cultivo e construir uma fornalha. Daqui 4 dias, com certeza, eu alcançarei o nível 1 de cultivo. O problema disso daqui, mano... Ó, ganhei biscoitos. O problema disso daqui, desse tanto de coisa aqui, é regar, né, velho? Regar isso daqui vai ser um trabalhão danado. Quantos... Ó, 90 de energia, mano. Já é ótimo isso daqui. Eu quero o quanto antes também conseguir me organizar aqui para poder upar o meu... O meu regador. Vai ser muito importante, mano. A gente tem um regadorzinho melhor, né, velho? Porque eu vou ficar um bom tempo regando tudo isso daqui, velho. E depois também eu quero fazer o sprinkle, né, mano? Que eu nunca lembro como é que fala em português, mano. Tô parecendo aquele chatão que só fala os bagulhos em inglês, né, mano? Mas eu realmente esqueci. Aspergo, aspergue, aspergador. Não sei. Enfim, deixa eu molhar essas plantinhas aqui, mano. Beleza, finalmente consegui terminar aqui. Tô sem energia, 63 de 270. Ah, deixa eu encher isso daqui que eu já tô aqui mesmo. E vamos colocar aqui, guardar esses sprinkles aqui. Vamos guardar ele... Sprinkles não, mano. Vamos guardar o regador. Eu acho que não tem muito mais o que a gente fazer por enquanto. Deixa eu só ver aqui. Forja, tá? Consumo fornalha, mano. Vamos ver o que a gente precisa para construir uma fornalha. Minério de cobre e 25 pedras. Então a gente vai precisar ir lá na mina para a gente poder fazer esse esquema, tá? Eu quero fazer... Eu quero trazer vídeos mais curtos aqui, mano. O último vídeo que eu trouxe desse aqui ficou 28 minutos, velho. Então eu quero trazer vídeos mais curtinhos. Tipo ali de uns 12, 15 minutos no máximo. Para não ficar muito enjoativo. Para gerar mais interesse de vocês também, né, mano? E ficar assistindo meia hora de um jogo só, de um vídeo só, às vezes é bem chatinho. Então eu quero trazer mais vídeos, só que mais vídeos mais curtinhos. Tá, eu vou utilizar esse restinho de energia que eu tenho aqui para pescar. Porque aí a gente consegue um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de pró-eficiência, né, velho? Ali no que diz respeito à nossa pescaróia. Então a gente vai conseguir bastante dinheiro também, né, velho? A pescaria é uma ótima forma de ganhar dinheiro aqui no começo do jogo. Ah, eu já conversei com ela, mano. Eu acho que já, tá ligado? Eita, deu uma tela travada. Eu soube o Shane, que está morando aqui em casa há alguns meses. Ok. Olha, mano, isso aqui é minha futura esposa, tá, a Halley? Eu não sei se... Eu não sei se ela é casada ou não, mano. Eu consigo ver aqui, né, em... Não, em habilidades não. Aqui, ó, em social, a Halley é solteira, mano. Então muito provavelmente aí vai rolar, tá ligado? Vai rolar. Vou investir, vou investir nela. O que vocês acham, mano? Vou dar uma pescada aqui para a gente... Ó, eu já consigo jogar lá no fundo. Então vai que a gente consegue um peixinho bom aqui. Eu sei que aqui não é o melhor lugar do mundo, mas é interessante também a gente pescar alguma coisa. É só para eu terminar de gastar essa energia aqui e dormir, né, velho? Nossa, a pescaria foi bem curtinha aqui, porque minha energia está acabando. Ah, mano, eu deixei o geodo lá em casa, Halley. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o geodo que eu peguei. Vou voltar aqui, vou fazer o bagulho do geodo. Vou ir no ferreiro. Deixa eu... Opa, minha casa aqui é para cima. Está com enchendo o lixo aqui? Alguém vai ver? Tá, não achei nada de interessante. Então eu vou colocar duas coisas para o museu. Eu vou pegar o... Quebrar os geodos lá com ferreiro, eu acho, né? Se não me engano, é o ferreiro que quebra os geodos. E para a gente ver o que tem dentro desses geodos. E com isso, a gente também vai que aparece mais alguma coisinha ali que tem para doar para o... Mano, nem parece que está aguado, né? Sei lá. E eu peguei mais esse peixe aqui também, mano. Peixe só que faz parte lá do... Do Drag Johnson lá, que eu esqueci o nome, tá, mano? Tá, diamante. Tá, diamante eu posso doar lá o museu ainda. Então vamos... Vamos dar isso tudo aqui ao museu. Eu sei que o diamante vale muita coisa. Não em relação à venda, mas eu posso dar como um presente. E as minas que curtem um diamante, tá ligado? Quem não gostaria, não é mesmo? Então... Mas depois eu pego outros diamantes. Diamantes não é tão difícil assim de achar no jogo, né? Então depois a gente pega. Eu vou lá no ferreiro agora para a gente poder quebrar esses geodos e doar tudo isso que a gente tem para o museu, mano. Mano, se bem que eu vou pegar esse diamante e dar para ela, velho. Obrigado, amei. A pene. Eu falei que eu ia investir na Halley, mas enfim, né, mano? Enfim, vamos aqui no ferreiro. Vamos quebrar... Opa, quebraram os geodos aqui, processaram os geodos. Vamos ver o que vai vir. O que é isso? É topaz, eu acho, não? Pedra de limão, mano. Não sabia que existe estranho. E peguei mais alguma coisa aqui que é ardósia. Eu posso doar isso tudo para o museu? Eu dou aula ao museu, dou aula ao museu. Beleza. Tenho quatro coisas aqui para a gente doar para o museu. Talvez a gente até pegue mais uma recompensa aqui. Vamos ver. Vou pegar esse Narciso aqui. Vamos comer esse Narciso, porque sim. Por motivos de porque sim. Não me der energia nem nada, né, mas... Vamos chegar... Eita. Ah, tá. Eu ainda não tinha entrada no museu, mano. E isso? Terrível. Colecência vazia. Calma, meu amigo. Tá, ele vai explicar aqui que é para eu doar, né, mano? Os bagulhos. Então vamos doar o museu aqui. Isso, isso, isso. Nice, mano. Tem recompensa, não tem? Parece... Opa. Parece que você não tem nada para doar. Ah, beleza. O que é isso? Isso aqui são dicas do jogo, né, mano? Meio que tanto faz, velho. É, meio que tanto faz isso daqui. Beleza. Doei quatro coisinhas ali. Não. Deixa eu mexer nesse lixo aqui, mano. Vai que sai alguma coisa. Nunca sai, mano. Nunca sai. Então vou passar ali agora no museu, não, velho. No centro comunitário. Vou doar esse peixe aqui. Esse peixe só que eu tenho. Vou doar o de ouro, né? Obviamente. Vou vender esses dois aqui junto com essa graveta. Com essa graveta. Com esse graveta aqui que eu tenho. Acho que eu não conversei com essa véia ainda, né, mano? Ou já conversei. Talvez já conversei. Não sei. Vamos ver aqui. Tem que conversar com todo mundo, né, mano? Conversar com 28 pessoas aqui na cidade. Eu nem gosto de me socializar. Sacanagem. Tô brincando. Vamos lá no centro comunitário agora. Entregar esse peixola pra gente ir pra casa e dar uma bela dormida. Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Beleza. Peixolas. Opa. Não é que não. Vamos ver. Mano, podia balançar, né? Podia mexer ali pra gente ficar mais fácil. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o peixe sol. Fica faltando só o salmão híbrido, mano. Que é o conjunto de peixe de rio. Daqui a pouco a gente já fecha. Então, é bem de boa isso daí. Vai ser bem tranquilo. Acho que esse dos peixes aqui, os mais difíceis, se eu não me engano, são esses aqui, né, velho? Cadê? Se eu não me engano, os mais difíceis aqui do aquário é essa parte aqui, né, mano? Oi, eu tô maluco. Me digam aí. Se bem que... Ah, esse aqui é especializado aqui do... Esse bagulho aqui também é meio chato, né, velho? Dessa... A areia desse deserto aqui que eu nem sei como é que acessa. Acho que no meu outro save eu nem cheguei a acessar isso daqui. Agora eu vou lá pra casa pra poder vender e dar uma dormida. Beleza, vamos colocar aqui pra vender todos esses. Talvez me dê um dinheirinho legal, né, porque é deficiência roxa ali. Então é 17,20 ainda, mas enfim, mano, ainda dá pra fazer alguma coisa aqui. Não dá pra fazer muita coisa não, aliás. 168, mano. Obviamente não foi uma coisa muito boa, né? Mas a gente já tá salvando aqui. O nosso progresso foi salvo. As ervas daninhas que se espalharam causaram danos à sua fazenda. Pelo amor de Deus, mano. Sai daqui, corvo! Ah, mano, olha as ervas daninhas, velho. Ah, deixa eu tirar isso daqui, mano. Que sacanolas, velho. Pior que eu ainda não consigo, né, velho? Eu ainda não consigo tirar o... Fazer o espantalho, mano. Aliás, consigo. É madeira, carvão e fibra. Talvez seja interessante, né, mano, eu fazer. Ah, mano, olha isso. Pegaram meu arrozinho ali, velho. Que malditos. Na moral. Madeira, carvão e fibra. O problema é que eu não tenho carvão. Mano, o que eu usaria carvão pra poder fazer isso daqui? Fica a grande dúvida. Mas, se eu não me engano, eu consigo fazer com a fornalha. Mas a fornalha eu preciso ir lá no... Lá na mina pra poder pegar o cobre. Então tá tudo interligado, velho. Tá tudo interligado aqui uma coisa com as outras. Ah, então beleza, guys. É isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. Neste episódio, tá? A gente fez bastante plantação aqui. Perdeu uma, duas, três plantaçõezinhas aqui. Acho que não é uma perda tão grande, não. De 120 a gente perdeu três. Eu acho que tá de boa, tá ligado? O prejuízo não vai ser tão grande assim quanto é imaginável. Então no próximo episódio eu quero ir lá na mina. A gente começar a explorar a mina pra gente poder pegar minérios. Que, no caso, principalmente aqui, isso daqui, cobre, tá? A gente pega minério de cobre pra gente fazer a fornalha. Porque a gente tem que fazer essas missões também, né, mano? Opa, olha que maravilha. A gente precisa construir uma fornalha. Depois da fornalha a gente precisa construir um espantalho, mano. E a gente vai pegar carvão lá também, muito provavelmente, tá? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se você gostou e chegou até aqui, eu peço encarecidamente que você me ajude, mano. Opa. Ajude essa série a continuar, que é fazendo uma coisa bem simples, mano. Deixando seu like e comentando alguma coisa aí embaixo, velho. Isso ajuda demais o alcance do vídeo. Mais pessoas vão conhecer o canal aqui. E se outras pessoas conhecerem o canal por Stardew Valley, mano, isso é muito bom, tá ligado? Eu não vou ficar preso somente ao Blooms TD, beleza? Espalha aí pra sua galera, pra sua turma de amigos. Se você conhece alguém que curte a Stardew Valley e acha que vai gostar dos meus vídeos, manda lá pra ele também, que vai que ele não conhece BTD e curte o BTD e vai que curte o meu canal mais ainda, beleza? Se você gostou, deixa o like, não esqueça de se inscrever pra estar acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui!